Viajar, sem dúvida, é a coisa mais libertadora que existe. Conhecer novas pessoas e novos lugares, entrar em contato com diferentes culturas, viver experiências que trazem significado. Isso é viajar! É sair da mesmice do dia a dia, dar um tempo de trabalho, esquecer os problemas da vida cotidiana e aproveitar mais a vida. Estamos aqui em uma das praças centrais da cidade de Prilep, ou Prilep em português, que fica na Macedônia. Não há dúvidas que viajar faz bem e qualquer um que viaja volta renovado. Agora, já imaginou viajar por um tempo? Se conectar com pessoas, conhecer lugares incríveis, aprender novas habilidades e ainda não pagar por hospedagem nem alimentação? No vídeo de hoje a gente vai te apresentar a Worldpackers e mostrar que isso é possível. Fala aí, corajosos! Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Eu sou o Bentinho. E eu sou a Capitú. Nós viajamos o mundo como nômades digitais desde 2020. Estamos aqui para ajudar cada vez mais e mais pessoas a poderem viajar com mais liberdade e menor custo. Então, se você não é inscrito, já clica nesse botão e se inscreve no nosso canal para você não perder nenhum dos nossos vídeos e nos ajude a crescer e espalhar esse conteúdo para outras pessoas e viajantes, beleza? Eu estava aqui gravando um take de boas e, de repente, um gato pegou uma pomba, velho. Assim, muito rápido. Se liga. A gente não conseguiu filmar, ó. Ele entrou aqui embaixo. Foi muito rápido. Foi muito rápido. O gato que eu nem tinha visto, ele pegou e deu um pulo assim no ar e pegou a pomba. Nossa relação com a Worldpackers começou lá em 2020. Quando estávamos pesquisando na internet formas de fazer o intercâmbio barato, porque a gente não tinha dinheiro, aí a Capitu, essa moça que está gravando aí, ela descobriu um esquema de viagem que chama intercâmbio voluntário. Aí ela veio e me contou como funcionava esse esquema de viagem. Fussamos por vários e vários dias até que nos deparamos com a Worldpackers. Depois disso, fomos pesquisando a Worldpackers mais a fundo. A fundo, fundo mesmo. Caçando todo tipo de informação na internet. Entrando em grupo de Facebook, pesquisando em site, lendo blogs. Ou seja, estávamos na mesma situação que você provavelmente está agora. Querendo viajar de forma econômica, porque você não tem muito dinheiro, e buscando informações na internet. Bom, hoje, depois de quase dois anos viajando usando a Worldpackers, e com a bagagem de 12 voluntariados, percebemos que temos bastante coisa para passar para outras pessoas. Por isso, decidimos fazer uma série de vídeos falando somente sobre a Worldpackers. Com o objetivo de ajudar as pessoas que querem fazer intercâmbio voluntário, e buscam viajar com baixo custo e ter riqueza de experiências na viagem. Nesboruva Makedonski? Nesboruva Angliski? Né, né. Né? Eu sei que vocês vão ter dúvidas sobre o intercâmbio voluntário e sobre a Worldpackers. Por isso, pedimos que vocês deixem aqui nos comentários as principais dúvidas que você tem em relação a esse estilo de viagem. Porque aí, a gente vai responder nos próximos vídeos, beleza? Mas afinal, o que é a Worldpackers? A Worldpackers é uma plataforma brasileira de intercâmbio voluntário, ou Work Exchange, que conecta anfitriões de mais de 170 países com pessoas que estão viajando. Que é o que é a Worldpackers, né? Dabou! Dabou! Que bom! Essa é a realidade da gente gravar ao ar livre. A gente tem contato com outras pessoas, a gente só sabe falar zdravo. E dobro. E dobro. Nesboruva Makedonski? Turski. Angliski? Angliski? Né. Portugueski? Né. Né? É que você diz portugueski? Portugueski? Brasília. Brasília. Oh, escuro. Jami, Jami, Jamiya. Mas foia, pau. Foia. 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 Foia? Enigo, 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 Enigo. Ah, ok. Ok. Escuta. É muslim. Allah. Ah, muslim. Ah, ok. Desburgo da guerra, mas que... Ok, obrigado. Ok, obrigado. Obrigado. Esses anfitriões podem ser pousadas, hostels, casas de família, ONGs, comunidades e outros tipos de locais. E esses locais precisam de ajuda em alguma atividade. Por isso, recebem viajantes voluntários para ajudar nessa atividade. Essa é uma forma do viajante baratear a viagem e, ao mesmo tempo, ajudar o local com suas habilidades. Portanto, a Worldpackers é um sistema colaborativo. Essas habilidades podem ser de diversas áreas, como limpeza, manutenção, recepção, além de fotografia, produção de conteúdo e desenvolvimento de websites. Enfim, muita coisa. Tudo vai depender do que o anfitrião precisa. E isso, ele coloca detalhado na plataforma. Um parênteses aqui, tá? Como a gente está começando no YouTube, a gente ainda não tem o microfone. Então, pode ser que vocês vão ser uns ruídos aí de uns pássaros, de carro passando na rua. Em troca, você recebe hospedagem, alimentação, além de outros benefícios, como lavanderia para lavar as suas roupas, carona, pois às vezes o local onde você vai fazer o intercâmbio voluntário não é de fácil acesso, como é o caso de fazendas, bicicletas, para você poder se locomover com mais liberdade e dar uma volta nos arredores. Os benefícios podem ser diversos, chegando até cursos de idiomas. Mas quantas horas de trabalho? Normalmente, essas horas de trabalho variam entre 3 e 6 horas por dia, com 1 a 3 dias de folga na semana. Vale lembrar que isso pode variar de um anfitrião para o outro. Ó, essa informação é muito importante você saber. Na Worldpackers, você não pode trabalhar mais que 32 horas semanais. Afinal, é um trabalho voluntário e não um CLT. É importante lembrar que a Worldpackers funciona como uma espécie de rede social, onde você se cadastra e monta o seu perfil. E é por meio desse perfil que você vai encontrar os locais. Por isso, é extremamente importante que você tenha um perfil bem montado, porque aí assim você vai conseguir encontrar os melhores anfitriões. Fique ligado nessa série que a gente vai ensinar como você montar um bom perfil nos próximos vídeos. Além da possibilidade de viajar mais barato, a Worldpackers oferece também mais de 700 aulas sobre como você planejar sua viagem, como economizar dinheiro viajando, como produzir conteúdo e até como monetizar durante a sua viagem. Esses cursos foram produzidos por criadores de conteúdos de viagem, ou seja, pessoas experientes no assunto e que sabem do que estão falando, pois já viveram na pele. Esses criadores de conteúdos vivem como nômades digitais e podem viajar o quanto quiserem e trabalhar de qualquer lugar do mundo. Se você não sabe o que é um nômade digital ou até sabe, mas não faz ideia de como se tornar um, assista este vídeo aqui que a gente explicou tudo lá. Por isso, se você sempre sonhou em viajar, fazer um intercâmbio e trocar experiências com pessoas do mundo todo, além de aprender novos idiomas e novas habilidades, a Worldpackers com certeza pode te ajudar. Tanto para ter acesso aos anfitriões, como também para ter acesso aos cursos, você precisa pagar uma anuidade, mas esse é um papo para o próximo vídeo, onde falaremos sobre cada um dos planos da Worldpackers. Assim, você vai ter mais clareza para escolher o seu plano. Nos vemos no próximo vídeo.